Eu vejo a mão de Deus em cada brilho E nos detalhes tão pequenos de um corpo celeste Que incrivelmente são admirados quando deixam o céu mais lindo e mais brilhante E o seu processo é interessante quando ocorrem em si mesmo várias reações E através da energia concentrada, as estrelas têm luz própria que ela mesma produz Deus trabalha de maneira linda E com isso ele quer mostrar Que o brilho que há em você Não é próprio, ele vem de Deus Ser estrela pra muitos é fácil E pra brilhar não tem segredo algum Quero ver você refletir O verdadeiro brilho que mostra ao mundo a luz Não se corrompa, não se venda, não se exalte Se a oferta for tão alta, não aceite Deus é o tom da fraca e do ouro Não tem jeito, ser estrela é o estado E mesmo que seja no alto, um dia elas morrerão Mas quem adora de verdade tem um brilho que não é reconhecido Conhecido pelo homem aqui Deus não está à procura de artista Deus quer um adorador Que o adorador Que o adore Não se corrompa, não se venda, não se exalte Se a oferta for tão alta, não aceite Deus é o tom da fraca e do ouro Saiba que o seu tesouro não se presta e não se vende Deus nos espera o justo que administra Suas bênçãos sempre usando pra glória de Deus Na verdade o talento e o dom que você tem Foi Deus quem te deu E quem adora com a alma faz história Deus envia lá da glória a sua unção Não tem jeito, ser estrela é o estado E mesmo que seja no alto, um dia elas morrerão Mas quem adora de verdade tem um brilho Que não é reconhecido pelo homem aqui Deus não está à procura de artista Deus quer um adorador Que o adore Adore com a alma Adore com a alma Quando você adora O céu se abre Deus recebe o seu louvor Adore com a alma Adore com a alma Quando você adora O céu se abre Deus recebe o seu louvor Adore com a alma Adore com a alma Adore com a alma Quando você adora Quando você adora o céu se abre Deus recebe o seu louvor Quando você adora o céu se abre Deus recebe o seu louvor Deus recebe o seu louvor Deus recebe o seu louvor A sua amostra Se reze que se abre Deus recebe o seu louvor Obrigado.